...palavras do eminente deputado Ayrton Gurgakis, que trouxe um tema muito importante à tribuna desta casa. Ele falava aqui da situação caótica que se encontra a BR-364. Nesta semana, pude ler uma reportagem do jornal Folha do Sul, aonde que na sua capa, deputada Elcio, deputado Folador, falava que do ano de 2011 para cá, nós tivemos 650 mortes causadas por acidentes na BR-364. 650 pessoas perderam a vida nesses últimos anos transitando na horrível BR-364. Quando a gente soma as mortes, a gente fica assustado, porque num passado não muito distante, nós pudemos ouvir, assistir e ler matérias de uma tragédia considerada mundial, de proporção mundial, que foi aquele acidente aéreo da equipe do Chapecoense. E foram um pouco mais de 70 pessoas. Se nós colocássemos essas pessoas que morreram na BR-364, nesses últimos anos, é como se tivesse caído praticamente 10 aviões, como foi o caso do acidente do Chapecoense, em uma só vez. Então imagina o tamanho da tragédia que eu estou falando. Mas se não bastasse as centenas e centenas de mortes da BR-364, ocasionada na grande maioria das vezes pela falta de sinalização, pelos buracos, pela má conservação desta rodovia, nós temos milhares e milhares de pessoas que se acidentaram, que ficaram mutiladas, que trouxeram despesas, não só pessoal para o tratamento de saúde, mas principalmente para o poder público. Vamos calcular o que se gastou para cuidar desses pacientes que sofreram algum tipo de lesão nessa BR-364. Se nós irmos um pouco mais longe, imagine o prejuízo material que milhares e milhares de pessoas também tiveram pela péssima condição de traficabilidade da BR-364. Veículos, caminhões quebrados todos os dias na extensão dessa BR, que eu praticamente o auso toda semana. Eu toda semana faço o trecho Vilhena-Porto Velho para cumprir a minha missão aqui nesta casa. Na última semana, eu pude assistir de Vilhena até aqui, eu vinha de carro, e eu vi cinco acidentes de carreta, deputado Folador. Cinco acidentes de carretas que algumas perderam a carga, porque no movimento da carga, que é uma carga granel, como é o caso da carga de grão, soja, milho, então as cargas acabam indo assim para um lado, quebra a tampa da carroceria, perde-se todo aquele produto. Outros saem da pista, porque vão desviar de um buraco. Outros batem na traseira de um outro caminhão, porque o caminhão teve que frear e o que estava atrás não teve tempo de parar. Outros batem de frente a frente, porque também estão desviando de um buraco. E aí eu fiquei me perguntando, o que falar de um país, o que falar do nosso Brasil, que em vez de melhorar as suas estradas, em vez de avançar, ele está retroagindo, está indo para trás. porque há 40 anos atrás, praticamente, deputado Hermínio, há praticamente 40 anos atrás, quando as máquinas não eram tão modernas quanto hoje, quando a tecnologia dos produtos que se constrói asfalto não tinha a tecnologia que se tem hoje, e naquela época, deputado doutor Neidson, eles abriram na selva amazônica a BR-364, abriram e construíram a 319, e passaram-se mais de 40 anos, e hoje eles não conseguem sequer tampar os buracos da BR-364. Uma outra questão que eu fico pensando, deputada Elcio, que naquela época, há 40 anos atrás, não tinha sequer nem carreta, raramente se tinha uma carreta, LS. Geralmente, o que se transitava nessas rodovias, eram alguns poucos caminhões, caminhão Truque, caminhão Toco, ou seja, pouca gente pagava imposto, porque pouco era o trânsito dessa rodovia. Hoje, se transita em torno de 3 mil carretas por dia, deputado Edson Martins, 3 mil carretas por dia, transito na BR-364, milhares de veículos, milhares de veículos utilitários, milhares de caminhões de pequeno porte, e todas essas pessoas pagam imposto. Todas essas pessoas pagam imposto. Se arrecada muito mais, e se consegue fazer muito menos. Alguma coisa está errada. É chegada a hora da nossa bancada federal, dos nossos senadores, dos nossos deputados federais, tomarem uma atitude dura diante do governo, porque o governo federal ou está desviando recurso, ou está deixando alguém desviar recurso, ou não está fiscalizando essas obras, e nem sequer a bancada federal. Porque nós não podemos mais viver diante de uma situação aonde que as pessoas que trabalham, os trabalhadores, os motoristas, os empresários, os pagadores de impostos, vão ficar colocando a sua vida em risco e pagando para isso, pagando o seu imposto para isso. Nós, essa Assembleia Legislativa, já fez uma recomendação para o Ministério do Transporte. Nós já fizemos uma nota de repúdio relacionada à má conservação da BR-364. E para quem mais nós vamos apelar? Para quem mais nós vamos apelar? Então, para o governo federal, para o presidente Temer, para a nossa bancada federal, para os nossos órgãos que representam o Ministério dos Transportes do nosso país, olhem para a Rondônia, evitem que o povo de Rondônia que paga imposto, evitem que o povo de Rondônia que trabalha e que produz, evitem que os motoristas de Rondônia continuem colocando a sua vida em risco. Nós não merecemos isso. Nós devemos ser respeitados.